Tá aí galera, esses aqui são os nossos feijões andu Esses feijões foram plantados no mês de junho Então ele pegou ainda alguma chuva do inverno Porém passou também por um período de 3 meses de seca Seca mesmo pessoal, eu não molhei isso aqui E a gente pode ver que eles estão vindo Bem até Pra uma terra que não era de cultura, era um pássaro Eles responderam muito bem E já estão até florando aqui Depois dessas chuvas Eles estão vindo aqui florando Em breve vai ter vagem aí Tem alguns pés espalhados aqui também pela roça Mas é incrível como aqui na nossa região Uma planta tão resiliente Com mil e uma utilidades O povo não planta Não tem cultivo de andu por aqui Aqui um registro pra vocês também É uma parte, essa parte do terreno aqui Eu não venho fazendo manejo nenhum A única coisa que eu fiz quando eu comprei o terreno foi arar Fiz uma roça aqui convencional De feijão, milho Como eu já disse aí E plantei essas aqui Quem resistiu está aqui Que são as espontâneas Elas sempre vão vir E tem alguns pés de feijão de corda Espalhado também pelo meio do mato E os feijões andu estão aí No período de seca Eles ficaram em stand by Ficaram meio que adormecidos E logo nas primeiras chuvas eles já responderam E eles estão vindo E eu estou seguindo aqui com o serviço de Capina Seletiva Eu tenho essa outra linha de capim aqui pra tirar Vocês podem ver que o capim que eu pudei No início da semana já respondeu Já está vindo de novo Então é muito provável que Depois da próxima chuva aí Eu vou ter outro corte ainda nesse capim E eu queria tirar essa segunda linha aqui Essas outras duas linhas Porém o tempo está muito seco Secou e já tem uma semana sem chover E a superfície do solo está começando a A secar também Então eu não vou fazer isso agora Tem uma previsão de chuva pra essa semana Eu vou esperar um pouquinho mais Certo? Essa sombra também vai ser benéfica Para as culturas das linhas aqui Eu tenho algumas coroas de abacaxi plantadas Tenho algumas frutíferas também Como o sol está muito quente Eu vou esperar chover mais E aí sim eu corto essa matéria orgânica A gente pode ver que o capim já está amadurecendo Aqui embaixo a gente já tem bastante talo amarelo Então é sinal que está chegando a hora mesmo de cortar ele Eu vou esperar Acredito que venha alguma chuva O que eu estou fazendo é Raleando aqui Essas espontâneas Para o milho aparecer Não sei se o milho vai vir bem também Porque Eu esperei demais para plantar O milho era para eu ter plantado já há um mês atrás Foi quando começou a chover Ele estaria bem maior Porém o feijão está bem aqui O feijão veio bem Tem 15 dias de plantado Eles estão bem bonitos O feijão de corda também é muito resistente Eu Estou torcendo para que ele cubra Todo esse Esse meio aqui central Faça essa parte central do terreno E aí a gente vai ter bastante matéria orgânica depois Para colocar no chão E esse feijão ele fica Ele vai ficar 6 meses aí produzindo Tranquilamente Se o tempo ajudar também Então é isso galera O vídeo Mais um vídeo aí de capina De capina seletiva O que eu estou fazendo aqui basicamente é Cortando as espontâneas Vocês podem ver que A massa que eu coloquei no início da semana Tinha uma massa verde aqui Que você via um volume Imenso A gente pode ver que Já Praticamente desapareceu Depois que ele murcha Então o capim Ele é importante Por ser perene Porém o capim é muito pouco A gente precisa mesmo que é de madeira Madeira no solo Para produzir a terra preta Certo? É isso Fico por aqui Nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau Tchau Tchau